Cozinhar também é compor, né? Creio que a música e a culinária se assemelham muito no aspecto da composição. Pega uma palavrinha, um poema, é um temperinho que tu acrescenta, é uma pitadinha disso, daquilo, é o teu refrão da canção, até tudo culminar numa explosão de sabores, né? Então, desde o tempo das cavernas, a gente é assim, né? Vê o fogo transformando todas essas coisas. Então, somos gratos aí a viver neste lugar, onde podemos, com a nossa criatividade, com elementos naturais, com coisas da terra, da árvore, do mar, a gente pode promover tantas experiências saborosas. Obrigado ao Diário pela baita oportunidade, do baita chefe, e eu desejo sucesso nessa próxima edição e dizer pra Gurizada aí, caprichaio! Te abraço, Santa Maria! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho